E aí DJ Hollywood, que momento hein cachorreira Tá vindo igual um jato por cima da nuvem mesmo hein cachorro Quando cê foi ver já passou, já foi Tá de ponta pro alto e não quer nem saber Tá querendo que eu vou te comer Tá de ponta pro alto e não quer nem saber Tá querendo que eu vou te comer Desce tchuca, movimenta, bunda pra baixo e pra cima eu encosto em você Desce tchuca, movimenta, bunda pra baixo e pra cima eu encosto em você Oi, senta pra nós piranha 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 Toma, 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 toma Senta pra nós piranha Senta pra nós piranha Toma, senta, senta e toma Senta, senta e toma Preparar novinha, eu sei que tu gosta Preparar novinha, eu sei que tu gosta Desse gay por lá no seu papo E aí DJ Hollywood, que momento hein cachorreira Tá vindo igual um jato por cima da nuvem mesmo hein cachorro Quando cê foi ver já passou, já foi Tá de bunda pro alto e não quer nem saber Tá querendo que eu vou te comer Desce tchucah como, ouvir met a bunda Pra baixo e pra cima eu encosto em você Senta pra nós piranha Senta pra nós piranha Oi, senta pra nós piranha, toma, 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 toma Senta pra nós piranha, senta pra nós piranha, toma Senta, senta e toma, senta, senta e toma Prepara novinha, eu sei que tu gosta Prepara novinha, eu sei que tu gosta Desse gay pô lá no seu popô